Sextou em Coiatuba, os furiões já entraram no ritmo de Carnatuba 2023. A Smurfette, né? Você conhece só esse aí? Quem que é você? O Engasgado. O Engasgado? Tá aqui, vamos falar com o papai Smurf. Papai Smurf, de quem foi essa ideia pra vir aqui de azulão e de Smurf nesse carnaval? Nós temos essa ideia já tem mais ou menos dois meses. Nós viemos pra festejar, pra alegrar o carnaval de Goiatuba e ter aquele entretenimento, que é importante. Muitas crianças estão tirando foto com a gente e o pessoal que quiser seguir lá no Instagram é SmurfGTMA. Tamo junto! A festa começou bem animada, com o show da dupla fenômeno do carnaval, Maluê. Marcela e Luene. Quem não conhece, Maluê. Marcela, primeira vez em Goiatuba? Primeira vez, meu irmão, mas muito feliz de estar aqui participando desse carnaval bonito. Tantos dias de festa, a galera merece. Hoje vai ser showzassa. Primeiro, obrigado ao nosso prefeito Zezinho Vieira, a nossa primeira-dama Maura Marques. Estou sabendo que o povo aqui é festeiro. Maluê gosta de energia, gosta de música alegre, feliz, gosta de gente pulando, sendo feliz. Várias pessoas e líderes políticos vieram prestigiar este momento. Não tinha como a gente deixar de prestigiar uma festa linda, bonita, segura dessa. Cumpre ressaltar que a festa mais segura do estado de Goiás é realizada em Goiatuba, como você pode ver. Um ambiente, apesar de ser uma festa de carnaval, muito alegre, mas é um ambiente familiar que está ocorrendo aqui hoje. Graças à organização do prefeito Zezinho Vieira. Segurança sempre. Olha que eu estou aqui, o Major Wesley, comandante do 29º Batalhão de Goiatuba. Major, junto aqui com o Lucas Vieira, a polícia centenária, a polícia militar sempre presente nos eventos. Sim, com certeza. Esse ano não é diferente, né? A retomada aí após a pandemia, algum tempo sem evento. E a prefeitura muito bem organizando o evento aqui em Goiatuba, o carnaval da família tradicional, que tem nome já em todo o estado, né? A maior festa aqui do sul goiano. Houve uma parceria que é sempre eminente da prefeitura municipal. O coordenador Lucas Vieira ressalta a importância da gestão e as parcerias no legislativo. Aqui, Carnatuba 2023, pegando fogo como a Luê. Olha quem está aqui comigo, Lucas Vieira, coordenador desse Carnatuba. Esse menino, ele é abençoado. Tudo que ele põe à mão, vira ouro. Lucas, parabéns para mais um evento. E hoje, primeiro dia. Olá, Fabiano. Alô a todos da Leão TV. Uma honra imensa a gente estar aqui falando direto do Carnatuba, Fabiano. Desde 2020, a gente não realizava o Carnatuba por causa da pandemia. Graças a Deus, isso tem passado. E agora nós estamos vivendo novos tempos. Goiatuba também vive novos tempos. Prefeito Zezinho Vieira, a Câmara Municipal de Vereadores, realizando esse lindo evento, o retorno do Carnatuba. E com grandes atrações, né, Fabiano? Hoje, a primeira noite, uma lua é abrindo. Nós temos aí programação extensa até terça-feira. Tchacabon, MC Jacaré, Cezinha Mela, enfim. Swing Brasil, o Partido de Amanhã todos os dias. Então, assim, população de Goiatuba completamente entusiasmadas. Nós também completamente entusiasmados. Com, para receber todos os fulhões da região, os fulhões dos nossos queridos goiatubenses, aqui para festejar esse momento tão importante que é o nosso Carnatuba 2023. Tchacabon, MC23.